7 meios-sangues responderão ao chamado, em tempestade ou fogo o mundo terá acabado. Um juramento a manter, com um alento final, inimigos com armas às portas da morte final. Jason detestava ser velho. Suas juntas doíam, suas pernas tremiam. Enquanto ele tentava subir a colina, seus pulmões tiavam como um motor velho. Ele não podia ver o próprio rosto, mas os dedos estavam retorcidos e ossudos. As veias azuis e inchadas formavam teias nas costas de suas mãos. Ele tinha até aquele cheiro de velho, naftalina e canja de galinha. Como isso era possível? Ele tinha ido dos 16 aos 70 anos em questão de segundos. Mas o cheiro de velho, chegaram num instante. Tipo, boom! Parabéns, você fede! Olá todo mundo! No vídeo de hoje, então, a gente vai conversar sobre o Sangue do Olimpo, do Rick Riordan. Sangue do Olimpo, então, é o quinto volume. Saga dos heróis do Olimpo, do Rick Riordan. Segunda série que tem como um dos protagonistas, o Percy Jackson. E a última também. Depois disso, ele só faz participações em outras séries. Esse livro foi publicado em outubro de 2014 e teve publicação simultânea com a edição norte-americana. Tem noção de quão difícil é isso? É muito complicado você, geralmente, quando isso acontece, gente. É porque o tradutor recebeu esses livros muito pouco tempo antes dele ir pra gráfica, ser impresso e chegar na mão do leitor desse jeito. Normalmente, os tradutores têm mais ou menos três meses ou menos de tempo pra traduzir um livro desse. Então, é bem legal que eles tenham conseguido fazer isso. Esse livro foi traduzido pelo Edmundo Barreiros, que nós já conhecemos do quarto volume. Então, vamos lá para o plot do Sangue do Olimpo. Esse livro, então, é dividido em duas equipes. Uma acompanha a reina, o Nico e o treinador Red, que estão indo para o oeste entregar a Atena Paternos para os gregos. E ele tem um gato tentando abrir a porta. Acompanhamos também o set da profecia indo para o leste derrotar Gaia na Acrópole, em Atenas, na Grécia. Esse livro aqui a gente vai descobrir bastante da história da reina, que é bem interessante. E a reina, amorzinho, gente, eu não gostava muito da reina no começo da série, mas agora eu passei a amar ela. Ela tem vários motivos pra ser do jeito que ela é aqui. E é explicado. O Nico também tem um bom destaque aqui. A gente percebe o quão poderoso o Nico pode ser nesse livro. Nós estamos ali nos últimos dias, quando tá faltando, tipo, 100 páginas, tá no último dia, sabe? Então, acompanhamos bastante. Nós temos uma participação, participações bem importantes dos deuses aqui, principalmente dos gêmeos. Quem não sabe quem são os gêmeos, vai pesquisar. Argo, então, tá indo para o leste. Nós também acompanhamos o desenvolver da história do Léo e daquela promessa que ele fez para a Calypso de um dia voltar e resgatá-la de Odídea. Será que ele vai conseguir? Não sabemos. Tudo que sabemos é que existe, sim, uma maneira de derrotar Gaia e que já foi usada uma vez. Então, eles vão ter que usar dessa mesma maneira pra derrotar... Dessa mesma maneira que já foi usada uma vez pra derrotar um outro deus, pra conseguir derrotar, então, Gaia. Será que eles vão conseguir? Será que eles vão ter tempo para derrotar Gaia? O Léo ganha um desenvolvimento muito interessante depois, quando você vai pesquisar sobre... Na Wikipedia de fãs. Aparentemente, tem uma coisa lá, um segredo envolvendo o Léo que eu fiquei bem triste, mas, ao mesmo tempo, muito emocionado com o Rick Riordan. Conseguiu mostrar isso, ao mesmo tempo, não esfregar na cara do leitor. Ó, acontece isso com ele, sabe? Piper também ganha um desenvolvimento bem interessante, passa aqui, para de ser aquela menininha chata, envolvendo lendas Xerox. Então, Rick Riordan conseguiu colocar isso aqui. Jason também ganha um desenvolvimento muito interessante. Jason acaba se tornando um queridinho aqui, meu, e até agora eu não entendi porque o povo chama ele de bela adormecida. Eu acho que é porque ele gizmaia demais, mas tudo bem. Se não for, eu vou colocar aqui, vou descobrir. O Percy com a Annabeth também são importantes aqui na trama. É claro que eles não são os personagens centrais. O que o Rick Riordan fez nessa série foi atacar o Percy com a Annabeth e outros personagens que já conhecíamos, para atrair o leitor da série anterior. Então, o Percy não ganha aquela importância como ele ganhou no livro anterior, na série anterior, que era a série dele. Aqui, o Jason, o Leo e a Piper, o Frank e a Hazel são os principais. Eu diria que até o Nico com a Reina também são mais principais do que o Percy e a Annabeth. É claro que eles têm uma participação importante, não vou dizer qual, mas eles não são os responsáveis pelo desfecho, 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 sabe? Eles são responsáveis por um cliffhanger aqui no finalzinho do livro. Não no final, mas no finalzinho, assim, faltando umas 50 páginas, tem um cliffhanger que você fica tipo, meu Deus, fudeu. Mas eles não são os totais, assim. Hazel e o Frank também são muito importantes. Frank, depois do que aconteceu com ele lá em casa de Hazel, ele também consegue cumprir, fazer algumas coisas. E consegue cumprir uma coisa que a avó dele falou que ele iria fazer pela família Zeng. Então, é isso. O que me incomodou nesse livro é que o Ricardo tacou um tantão de coisa lá. Não que isso me incomode, mas por ser um último volume de série, eu achei que ficou muito rápido pra resolver as coisas. Então, eu acho que entre fechamento de série do último Olimpiano e esse daqui, eu prefiro o último Olimpiano porque eles dão mais enfoque ali naquele... Coisa, sabe? Naquele centro ali de batalha em Manhattan. Aqui acontecem várias coisas, aparecem vários monstros por eles lutarem. Então, fica meio... Ai, vai, né? Mas quando aqui no ápice, assim, de vamos lutar contra a Gaia, vamos lutar ali contra os exércitos, e o final é bem fofinho, bem bonitinho, eu fiquei meio triste. Eu quero saber se é um personagem, mas eu vou ter que ler as provações de Apolo pra saber o que acontece com esse personagem. Então, é isso. Eu super recomendo pra vocês, se vocês já gostaram dos últimos volumes, não abandonem esse. Gente, é um volume meio difícil, porque ao mesmo tempo que você tá encerrando uma série, aparece um milhão de coisas acontecendo ali, e já tem indícios da série da aprovação de Apolo aqui. Mas eu recomendo porque é muito gostoso, gente. É Rick Riordan, Rick Riordan, minha paixão, eu gosto de tudo que esse filme escreve. Então, é isso. Recomendado pra vocês aí o sangue do Olimpiano, do Rick Riordan. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.